E aí galera, beleza? Fê Batista aqui. E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com mais um vídeo. E como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft Guerra, galera. Sim, nós estamos aqui no primeiro Drops, sim, nosso primeiro Drops dessa semana. E o que a gente vai fazer nesse Drops, Drops, Drops? Nesse Drops a gente vai começar a fazer algumas máquinas. Mas lembrando, a gente não vai avançar tanto, a gente só vai fazer algumas máquinas para ajudar na facilitação de mineração astral, barbada, meu. Entendeu? Então a gente vai fazer aqui algumas maquininhas básicas, tipo um compressor, um generator e um electronic furnace, um furnace normal. Mas é, as maquininhas básicas, ó. Já até fiz uma área aqui. Nossa, você viu que eu fui pra trás e dei um pulão? Pera, eu quero saber como que eu fiz aquilo. Tá, beleza. Eu acho que eu fui, fui, eu fiz isso, não sei. Mas beleza. Bom, aqui eu já separei que para fazer o generator, nós precisaremos de Iron Plaint, Iron Furnace. E bom, Iron Furnace a gente vai precisar de um forno e de Iron Plaint. Iron Plaint a gente vai ter que precisar de Iron e do machado, do martelinho. Martelinho é dois sticks e ferro. Beleza, vamos fazer aqui. Cadê, cadê, cadê? Dois sticks e ferro. Sim, galera, esse ferro eu peguei emprestado do Resende. Na verdade ele não sabe o que eu peguei emprestado, mas eu peguei emprestado dele. Eu acho que é a casa do Resende, aquela ali. Mas beleza, vamos fazer aqui bastante Iron Plaint. Vamos fazer aqui uns 20. Isso, boa, 20. E agora o que a gente precisa de um forno, né? Vamos fazer o forninho aqui da Giovanna. Beleza. Aqui o forninho. Tá, calma, calma. Beleza. Forninho. Iron Plaint, Iron Plaint. E beleza. Aqui a gente já fez o Iron Furnace. Com o Iron Furnace a gente já... Opa, pera. Com o Iron Furnace a gente vai ter que fazer três Iron Plaint. A gente já tem. E uma bateria. A bateria, galera, a gente vai precisar de Insulated Thin Cable. Que a gente vai precisar de Thin... Meu Deus, pera. Como que faz esse Cutter? Beleza. Ai, meu Deus. Esse Scrapting confundiu tudo, hein? Pera, eu acho que é assim, né? Ih. Pera, é... Opa, aqui, aqui, aqui. Beleza, a gente fez o Cutter. E agora a gente precisa fazer com o Thin isso daqui. Beleza, a gente vai fazer bastante isso aqui. A gente vai usar mais do que tudo. E a gente vai ter que bater mais nele. Vamos fazer 20 aqui, beleza. Beleza, calma. E agora? E agora a gente vem aqui pra fazer esse cabo. É Thin... É aquele Thin Plate com o Cutter. A gente vai precisar de um, então vai. Thin Plate. Cutter. Deixa eu ver isso daqui fora. E vai, faz três. Faz três. Beleza. Aí a gente vai precisar pegar nosso Rubber aqui. Na nossa torneirinha, né, galera? Viu? Eu falei que aquela torneirinha ia ajudar a gente no futuro. Futuro já chegou. Beleza, a gente já fez três. Dá pra fazer três baterias. Beleza, a gente faz três. Quanto mais, melhor. E precisa de... Tá. Headstone a gente tem? Não, pera. Vamos pegar aqui headstone no baú. Esse daqui é o baú comunitário. Porque, por enquanto, tem algumas pessoas que não tem... Não tem baú próprio, não tem casa própria. Então, usa os baú comunitários. Eu... Eu tô usando o baú comunitário. É um baú bonito. Beleza. Aqui, aqui. Beleza. Vai dar... Vai dar pra fazer cinco... É, vai dar pra fazer os três. Beleza. Fizemos as três baterias. E agora, a gente pode fazer o Generator. A gente coloca o Iron Furnace. Os três Iron Plant. Cadê o Iron Plant? Iron Plant. E a Batereba. Batereba. Beleza. Fizemos aqui o Generator. Generator. Beleza. A gente pode fazer o Generator aqui, ó. Vai pra cá. Beleza. E vamos já encher ele de energia. Boa. Generator. Beleza. Vamos fazer, vai... Uma... Uma Bat Box. Porque a gente vai precisar de uma Bat Box. Cadê Bat Box? Bat Box? Eita, essa Bat Box tá bonita. Beleza. Três baterias. A gente vai ter que fazer a mesma coisa lá. Com o Team. Porque a gente consegue fazer uma Bat Box. Pera. A gente vai precisar de... Do... É. Do Team. Beleza. Beleza. Pega aqui. Faz isso daqui. Oh, pera. Pera. Eu fiz errado. Pera. A gente vai ter que fazer isso. E corta. É. Não. Esse daqui é o Iron Plant. Cadê o Team? Esse daqui é o Team. Meu Deus. Esse negócio de Plant tá me confundindo em tudo. Calma. É isso daqui. Pega o Rubber. Beleza. Calma. Aí, aqui. Aqui. Cadê esse... Esse Team Casing aqui? Beleza. Vai dar pra fazer três? Um vai... Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Beleza. A gente já tem um ali. Ai, meu Deus. Tá confuso. Calma, calma. Beleza. Um cabinho, um cabinho. A gente tem. Preciso de madeira. Ih, Laia. A gente precisa de madeira. Ih, Laia. Pera aí. Vamos verificar lá em cima. Vamos lá em cima. E eu já volto, galera. E beleza, galera. A gente já voltou aqui. Eu já peguei um pouco de comida também. Na verdade, só peguei uma carninha de porco. E bom, a gente já consegue fazer aqui a Bat Box. Vamos terminar aqui a Bat Box. Beleza. Finalizamos a Bat Box. A gente também precisa fazer, galera, aquela ferramenta. Ai. Meu pai do céu. Não me assusta assim, não. Beleza. Calma, calma, calma. A gente precisa de cable. Cable. A gente precisa de cabo agora pra ligar a Bat Box, o negócio. Um Cooper Cable. A gente pode fazer um cabo de Cooper mesmo. A gente tem Cooper? Tem Cooper. Tem? Eu não vi direito. Não vi. Tem, tem, tem. Aqui, ó. Beleza. A gente faz assim. Faz assim. Faz assim. Ih, pera, 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 pera. Pera, vamos fazer do jeito normal. Vamos fazer do jeito normal. Ih. Pera. Como é que faz agora? Ah, é. Agora é o Cooper Plate. Ai, meu Deus. Por que que esses crafting vem atrapalhar a nossa vida? Vem. Deixa eu fazer aqui uns 20. Faz uns 20. É tudo 20 aqui. Tudo 20. Beleza. Faz aquela mesma coisa. Vem aqui. Tira as tirinhas. Beleza. Agora aqui, ó. Faz tudo. Beleza, beleza. Agora a gente precisa fazer uma Ranch. Ou melhor não. Bom, a Ranch, ela vai precisar de Bronze. A gente não tem Bronze no momento, né, galera? Então vamos, vamos assim mesmo. Pera, pera. O lugar é errado. Bom, galera. Eu já coloquei aqui o Macerator. Já... Que Macerator? Já coloquei aqui a Bat Box. E já coloquei ela pro lugar certo. Ou seja, desse lado aqui. Desse lado aqui vai ser onde vai sair a energia. Nessa bolinha aqui vai ser onde vai sair a energia. Então eu coloco aqui as ferramentas, as máquinas desse lado. E a Bat Box eu ligo se precisar de alguma emergência. Beleza. Agora para o Macerator. Eu já separei aqui. A gente vai precisar de três Flint. E... Dois Caboistones. A gente tem Flint. A gente precisa de Flint. Flint, Flint, Flint. Flint. Mas a gente tem Gravel. A gente tem Gravel. Então... Tá. A gente só precisa de mais um Flint. Beleza. Vamos saber que eu tinha... Que eu já tinha Flint. Vai, vai, vai. Só mais um, hein. Só mais um. Só um Flint. Só um Flint. Calma. 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 É questão de sorte. Questão de sorte. Questão de sorte. Calma. Calma. Vai, vai, Flint. Vai. Vai, Flint and Steel. Vamos, 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 vamos. Ó, eu tô quebrando você com a mão. Você tem que ter o direito de sair. Eu vou quebrar a capicareta porque aí vai vir. Quer ver? Ó lá, ó lá. Calma, calma. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ó lá, falei? Falei que ia vir? Viu? Era só ter que quebrado com a capicareta que ia vir. Eu falei, eu falei pra vocês. Vocês não me ouvem. E beleza. Pra fazer aquele bloco lá, é só fazer isso daqui. Beleza. Sobrou até mais... Sobrou até um. Eu acho que vai dar certinho. Porque, ó, aqui vai precisar de um. Nossa, vai dar certo, ó. A gente vai colocar esse Iron Plaint no meio. A gente vai colocar a Redstone do lado. E três cabos em cada lugar. Nossa. Ó, ó. Pera. Pera, pera. Aqui. Aí agora, cadê o Cabo Stone? Cadê o Cabo... Ah, tá. Eu pensei que a gente não tinha. Falei, mentira. Eu não tenho Cabo Stone. Tá de zoa. Beleza. Beleza. Agora a gente coloca aqui o Macerator. Macerator, olha pra cá. Olha pra cá, Macerator. Você tá de zoa, né, Macerator? Beleza. 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 Era só um problema de conexão. Beleza. E agora a gente precisa fazer o Electronic Furnace. Electronic... Eita, não tem... Pera, pera. Vamos pesquisar Furnace. É porque eu ainda não sou... É aqui, Electric Furnace. A gente precisa de um Iron Furnace e fazer aqueles cabinhos ruins lá. Pera, pera. Um, dois... Pera, pera. Vai dar pra fazer. Vai dar pra fazer. Vai dar pra fazer. A gente tem... A gente ainda tem ferro? A gente ainda tem ferro. Tem ferro. Tem Team Plane. Tem Team Plate. Tem... Eu acho que tem como fazer. Tem como fazer. Pera. É, ó. A gente tem um negócio. Dá pra fazer cabo. Ih, pera. Será que a gente não tem Rubber? Ih, a gente gastou todo Rubber? Ah, não. Calma, calma, calma. Pera aí, galera. Eu vou pegar uns itens e eu já volto. Bom, galera. Eu voltei aqui de novo. Eu já consegui aqui os itens. Meu, eu juro. Foi uma luta pra mim conseguir. Eu tive que pegar o... O Rubber. E outra. Eu não sabia onde tinha o Rubber. E depois eu fui perceber que tinha do lado da nossa casa. Do lado aqui da minha entrada. E, mano, eu quase me perdi. Quase morro. Na verdade, eu vou explicar toda a história. Eu fui bem lá pra frente. Peguei um... Peguei um Rubber. Só que o meu inventário estava cheio como ele está agora. Aí não deu muito certo. Cês sabem, né? Eu estava apenas com o coração divino. Então eu morri. Fiquei bravo. E... Morri. Aí eu voltei pra cá. Eu falei, não. Eu vou voltar pra casa. Aí quando eu chego aqui perto, tinha... O bagulho. Ah, não. Aí eu fiquei bravo. Aí eu fiquei bravo. Beleza. A gente já está fazendo aqui o Electronic Furnace. Eu não quero esse machado. Tá, pera. Headstone, headstone. Headstone, headstone. E... O Electronic Circuit. Beleza. Fizemos. Fazemos. O Electronic Furnace. E beleza. E agora a gente faz uma conexãozinha básica aqui. Beleza. Pera. Vamos fazer uma conexão bonita, né, galera? Pera, pera. Vamos fazer aqui uma coisa que o pessoal olha e fala... Meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? Beleza, ó. A gente faz assim uma beleza. Nem vai perceber. Não dá pra perceber que não tem nada ali atrás. Aí o cara vai abrir assim... Meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? Que mágica é essa? E galera, nos próximos episódios, eu vou também fazer pra isso daqui já ficar automático. E já transformar aqui pra Electronic Furnace e já transformar pra algum item e já transformar aqui. Então é isso, galera. Eu vou inserir um vídeo esse... Eu vou inserir um do Drops por aqui. Se você gostou do Drops, clica no gostei. Favorite o vídeo pra ajudar a divulgação no canal. Se inscreve no canal pra assistir outras atualizações. Visite os nossos parceiros na descrição do vídeo. E galera, não se esqueça de ver os outros episódios de Minecraft Guerra. E até o próximo vídeo, galera. Fuuu!